Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui. Bom, pessoal, no dia de hoje, 23 de abril, foram aplicadas as provas do concurso do Banco do Brasil em várias cidades brasileiras. E neste vídeo falaremos sobre quando será divulgado o resultado das provas que vocês realizaram no dia de hoje. Só que antes de falarmos sobre isso, eu quero deixar aqui os meus parabéns para todos vocês que foram realizar esta prova e dizer que, independentemente do resultado das mesmas, vocês já conquistaram mais uma vitória no quesito preparação para concursos públicos. É uma experiência de vida a mais adicionada no currículo de vocês. E esta experiência será adquirida quando, sim, realizamos a prova em si. Então, meus parabéns a todos. E se hoje não foi o seu dia, se hoje você não teve a nota desejada, pessoal, calma, paciência, que terão outras oportunidades. E saibam que, querendo ou não, vocês aprenderam, sim, com esta prova, independentemente do resultado que vier. Mas, todavia, eu desejo que todos vocês tenham alcançado êxito nesta prova e tenham alcançado o seu objetivo esperado pela mesma. Tudo bem? Então, meus amigos, vejamos aqui quando a CES Grand Rio irá divulgar o resultado destas provas. Vamos ver aqui o cronograma básico, cronograma esperado para a divulgação destas provas. Então, vocês podem ver aqui, 23 hoje, a aplicação das provas e divulgação dos gabaritos das provas objetivas será amanhã, no dia 24 de abril. CES Grand Rio não deixou o horário, mas geralmente acontece depois das 10, né, pessoal? Então, a partir de amanhã, vocês terão a divulgação dos gabaritos preliminares destas provas, tá bom? E lembrem-se, prestem bastante atenção aqui, amanhã e depois, dia 24 e 25, vocês terão a oportunidade de interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas ou gabaritos divulgados. Só que eu acho um pouquinho aqui, vai ser um pouquinho difícil entrar com recurso contra essas questões, a não ser que amanhã também, e é bem provável que isso aconteça, a CES Grand Rio divulgue, né, um modelo de prova que vocês fizeram, divulga a página da prova, né, que vocês realizaram, porque ninguém trouxe para casa o caderno de questões. Então, acontece que para você lembrar do que estava errado, mal formulado na prova, vai ser um pouquinho difícil. Então, eu creio que amanhã também a CES Grand Rio, né, irá divulgar o caderno de questões, modelo, o caderno modelo que vocês realizaram, facilitando, assim, a interposição de recurso no dia de amanhã e depois de amanhã, dia 24 e 25 de abril. Então, meus amigos, eu quero saber como foi a prova de vocês. Deixa aqui nos comentários, comente como achou, né, o que teve mais dificuldade, como é que foi o tratamento da CES Grand Rio junto com vocês, como foi o tratamento por parte dos aplicadores de prova, né, falam aqui para nós, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam destas provas. Eu vou ficando por aqui, meu grande abraço para todos, logo, logo trazemos mais notícias a respeito deste concurso do Banco do Brasil para todos vocês. Fico por aqui, Deus os abençoe grandemente, falou e até o próximo vídeo.